Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, vou esperar o Facebook trazer vocês aqui para a gente. Pessoal da ProRé, boa noite, sejam bem-vindos. O pessoal vai chegando, dando like, coração, curtidas, para que a live alcance o maior número de profissionais. É importante, pessoal, que a live, vocês não deixem a live morrer, porque aí o meu conhecimento entende que o Jeremias trouxe hoje é muito relevante e importante também, tá bom? Vamos lá começar? Pessoal da ProRé, boa noite. O pessoal tá chegando aí? Tá chegando ou já chegou? Já chegou? Vamos lá. Boa noite, boa noite a todos, meu nome é Jeremias, sou a aula aqui de São Paulo, sou especialista em corte de cor. Desde já quero agradecer ao Rei das Escovas, à ProRé, à Sandra que começou falando com vocês. Dá boa noite, Bia. Boa noite, gente. A Sandra vai ficar aí no Rei das Escovas, a Bia vai filmar aí para a ProRé. Dá também boa noite para a nossa modelo de hoje, que é a Mariana. Pessoal, hoje, dá uma focada nesse cabelo aqui, vocês, dá uma focada nesse cabelo aqui, olha, olha o tamanho desse cabelo. Pessoal, vocês estão vendo algo diferente nesse cabelo aqui? Dá uma focada nesse cabelo aqui, olha. Estão vendo algo diferente? Pessoal, esse cabelo aqui, nós entramos, estava um pouquinho ressecadinho, nós entramos com a linha banana e mel, essa linha completa. Mostra aqui, Sandra e Bia, por favor. Essa linha completa. Entramos com o shampoo, entramos com a máscara, depois entramos com o living, tá bom? E no final, onde estava um pouquinho mais poroso, eu entrei com essa mágica aqui, essa porção que eu chamo de mágica, né? É doador de brilho, nutrição intensa. Pessoal, nesse processo do shampoo e da máscara, muito importante, filma aqui o cabelo agora, o brilho que dá. Pessoal, ele é restauração, fortalecimento, rico em sais minerais, vitaminas, ação tônica, alto poder emoliente, hidratante e nutritiva. Esse cabelo aqui, pessoal, eu ia cortar aqui, olha, pra vocês terem uma base. Eu ia cortar aqui em cima. Mas depois do tratamento, ela só quer que corta quatro dedos. Sandra, o pessoal tá chegando aí, dando boa noite? Já passamos de 200 pessoas na live, o pessoal tá curtindo, dando like, coração. O pessoal da ProRé tá aqui todo animado, Carmen, Almeida, boa noite. Sim, pessoal, o som tá chegando tudo ok aí pra vocês? O som, a imagem, tá tudo ok? O pessoal da ProRé, o pessoal aí do Rei das Escovas? A Cláudia Mota tá falando que a imagem está turva. Pra alguém também está turva aí? Só no Rei das Escovas. No Rei das Escovas. Tá tudo ok, pessoal? A imagem, a imagem tá tudo ok no Rei das Escovas e na ProRé? Aí na ProRé tá tudo ok, Bia? Tá. Tá tudo ok? O pessoal tá falando que tá turva aí, né, Sandra aí? Sandrinha Guiar, você tá onde aqui? A Sandrinha... Estou procurando. A Sandrinha Guiar fica na ProRé, né, se eu não me engano? A Sônia tá perguntando esses produtos como que faz pra adquirir... Pessoal, pode falar, Sandra. Vai lá, vai lá, vai lá. Manda lá, Sandra. Pessoal, o link para vocês saberem de produtos do curso do Jeremias tá na descrição da live, tá bom? Pessoal, para vocês estarem adquirindo os produtos da ProRé, vocês que estão assistindo aí ao vivo, no link da descrição, cliquem duas vezes que vocês vão lá para um grupo do WhatsApp, é isso, Sandra? O grupo de apoio do pessoal da ProRé, lá tem sobre o seu curso e sobre venda de produtos, tá bom? Exatamente. O pessoal tá perguntando assim, como é o nome da vendedora lá de Goiás? É, que passou rápido aqui. Entra lá no grupo de apoio da ProRé, que a equipe da Ana Média ajuda vocês. Exato. Pessoal, para esse cabelo, olha que cabelo, olha como ficou brilhoso, né? Olha o brilho que dá, né? Olha o brilho que dá no cabelo. Íamos cortar aqui em cima, ela falou assim, não. Ficou tão hidratado assim, né? Brilhoso, que ela não quer cortar mais lá em cima. Vamos tirar aqui, né, Mariana? Vamos lá. Pessoal, vamos fazer para esse cabelo. A gente vai fazer... Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Muito importante. Em se tratando de corte de cabelo, antes de mais nada, Alessandra, o pessoal tá falando alguma coisa aí? Pessoal que tá chegando aí no Rei das Escovas, na ProRé? Tem pessoal falando que comprou o seu curso e quer saber como será o acesso. É só entrar lá no grupo de apoio ou onde tá no link do curso que eu vou lá depois ajudar. Sim, sim. E falou que ela... Sim, viu? Mas eu não tinha guiar, falou que o som e a imagem tá bom. Tá tudo ok? Tá bom. Pessoal, uma coisa muito importante, você ia falar alguma coisa, né? Não, só para você dar boa noite para os seus alunos que estão aqui. A Romênia... É verdade, deixa eu dar boa noite. Boa noite aos alunos que se formaram, muitos deles já apostaram os diplomas. Eu vi o diploma da Romênia, a Romênia toda orgulhosa com o diploma dela. Parabéns, Romênia. A Sandrinha, a Cláudia Mota, tanta gente que passou lá pelo curso. Pessoal, só falar que vem novidades aí, hein? Vamos lançar um curso somente de curtos. Você que tem dificuldade de cortar cabelo curtos, vamos fazer um curso somente de curtos. Porém, pessoal, nessa nova versão, eu quero trazer somente modelos vivos, ou seja, vai ser pessoas. E eu vou mostrar desde o começo até o fim. Vai ter desde o começo, preparação do cabelo, corte do cabelo, finalização. Nos quatro cortes, tá bom? E acrescentar também, que vai ter dois cortes masculinos. Pra você também, que tá interessado em estar começando já a engajar em cortes masculinos, nessa nova versão que vai vir aí, vai ter dois cortes masculinos. Então, pra revisar, quatro cortes curtinhos, todos em modelos vivos, passo a passo, desde o começo até a finalização, e dois cortes masculinos, tá? Aguarde-se que vem novidades. Sim, Sandra? Jeremias, estão perguntando que você não falou novidades modelo. Falei! Opa! Não falei, Mariana? Falei! Falei, pessoal! A gente tá chegando agora. A vocês que estão chegando agora, pessoal, o nome da nossa modelo é Mariana, tá bom? Opa, você pode repetir o tratamento, porque tem um monte de gente chegando agora. Pessoal, olha... Pessoal, olha só o tamanho desse cabelo. Olha só, mostra aqui, gente, o brilho. O brilho que deu nesse cabelo. Nós íamos cortar esse cabelo aqui, mas depois do tratamento, ela falou assim, não, não quero, meu cabelo ficou lindo, maravilhoso, vamos cortar menos. Pessoal, entramos com essa linha maravilhosa da Bananimal, tá? Entramos aqui com o shampoo, depois com a máscara, depois entrei com o leave-in e na parte que tava mais porosa, eu entrei com o doador de brilho, nutrição intensa. Muito importante. Pessoal, é uma linha muito extensa, tá? Tem também o restaurador capilar, tem também o restaurador também, o restaurador capilar. Tem dois tipos aqui, ou seja, é uma linha muito extensa, é um produto, né, que ele é bem, como se diz, consistente, né? A massa é bem consistente e importante, tá? Deixa eu passar pra cá. Importante. Ele é restauração, fortalecimento, rico em sais minerais, vitaminas, ação tônica, alto poder, emoliente, hidratante e nutritivo. Ok? Vamos para o nosso corte. Pessoal, antes de mais nada, deixa eu falar desse corte aqui. Vamos fazer um corte em camadas. Pessoal, muito importante, tá? Quando você for fazer um corte, se a sua cliente falar... Mostra aqui, Bia. Se a sua cliente falar pra você, gente, eu quero dois dedos, que você tire dois dedos. Pessoal, tire dois dedos. Se a sua cliente falar, gente, eu quero que você tire cinco dedos, tá? Eu quero fazer um corte, se ela tiver um cabelão desse tamanho e falar pra você, eu quero cinco dedos. Pessoal, não invente. Tire cinco dedos. Ok? Eu vejo muita gente que, às vezes, ah, eu quero surpreender minha cliente. Ela pede três dedos, você vai lá, corta aqui em cima. Ou seja, a cliente, quando ela chega no seu salão e ela chega já com o pensamento definido em comprimento, você tem que respeitar o comprimento que ela pede, tá bom? Mas, o mais importante é, se você vai tirar dois dedos ou três dedos, transforme o cabelo dessa sua cliente. Veja que o cabelo dela, tá um cabelo um pouquinho pesado. Nós falamos que cabelos que estejam mais ou menos nas fio reto, fica um cabelo quadrado, né? Ele fica um formato de quadrado. É um cabelo que fica pesadinho, tá vendo? E, realmente, ele fica meio quadrado, né? Que ele fica sem balanço. Vamos, tirando pouco comprimento, transformar esse cabelo. E eu vou mostrar pra você que é possível, sim, você não cortar muito e fazer uma transformação. Alguma pergunta aí, Sandra? Jeremias, o pessoal tá chegando agora. Estamos passando de 300 pessoas. Estão querendo saber como adquirir. Fala aí, Sandra, fala aí. Nós já falamos. O link tá na descrição aqui dessa live que o Jeremias tá transmitindo. Vocês entram lá e podem perguntar de produto. A equipe da Anamé, o pessoal da ProRet, tá lá pra ajudar vocês. Quem quiser também saber sobre o curso do Jeremias, pode entrar lá que quando terminar eu vou lá. E a Anamé também vai colocando lá o número para vocês falarem com a gente, tá bom? É isso aí. Pessoal, no link da descrição, vai lá em cima, no vídeo que você está assistindo aí. Tem o link da descrição lá em cima. Clique em duas vezes, você vai para um grupo. E nesse grupo, o pessoal da ProRet vai dar todo o apoio para vocês, onde tem distribuidor, revendedor. Ou seja, vocês terão todas as informações, tá bom? Boa noite, Maria Souza. Maria Souza, sempre tá com você. Lúcia Pinto, boa noite, querida. É uma partilhadora. Pessoal, compartilha a live, curta, comente bastante, pode perguntar. Pessoal, aqui nós vamos fazer duas sessões na parte de trás, ok? Duas sessões. Pessoal, nós vamos fazer uma técnica muito importante nesse cabelo, que como eu falei para vocês, vamos tirar... não vamos tirar tanto o comprimento, porém eu prometo para vocês que eu vou entregar um outro cabelo. Então, como você vai fazer isso daí, Jeremias? Vamos fazer uma técnica em camadas, mas não pegando nem na vertical e nem na horizontal. A gente vai fazer esse corte em camadas, na qual a gente vai fazer zig-zag. Por que, Jeremias, fazer zig-zag? Porque automaticamente, quando você faz zig-zag, você trabalha com a técnica de punch-cut, você dá mais naturalidade nas camadas desse cabelo, ok? Muito importante, quando você vai fazer um corte em camadas, não deixar o cabelo muito marcado. Por quê? Porque no dia você pode fazer aquela escova bonita para fora e aquele cabelo fica maravilhoso. Porém, um dia ela acorda e fala, não, quero esse cabelo liso. E aí, ela pode se surpreender com as suas camadas, né? Deixando aquela parte mastigada, ok? No seu corte. Então, muito importante. Quando você for fazer corte em camadas, importante, pessoal, deixe as suas camadas o mais natural possível, sem marcação. Alguma pergunta aí, Sandra? A Silvia Lima falou que a modelo é linda, como a Fabrício, a Silvia Adriana é de Brasília, chegou aqui agora. Vamos lá. Pessoal, aqui, o importante, eu vou pedir para a modelo levantar um pouquinho, a gente vai cortar a base dela com ela em pé. Pode levantar, Mariana, por favor. Vou colocar esse ladinho aqui, olha, isso, ok, é isso aí, isso aí, deixa eu virar a capa. Agradecer também o pessoal que está curtindo muito, dando like, coração, compartilhando. O pessoal hoje está, o pessoal hoje está com vergonha, Sandra, de fazer perguntas. Pessoal, olha que cabelão, né? O pessoal está amando esse cabelo, por isso que eu queria saber o nome dela. Olha que cabelão, cabelão maravilhoso, vamos lá. Seus alunos estão falando que eles querem aprender a cortar cabelo, sim, mas esse daqui é muito lindo. Muito lindo. Pessoal, nós íamos fazer aqui, a ONG Bob, mas aí depois do tratamento, ela não quis cortar mais. A cabeça, dá para dar um para ver? A cabeça aqui, levemente inclinada. Alguma pergunta, o pessoal que está chegando agora, alguma pergunta aí, Bia, o pessoal da ProRé? A Alexandra, ela falou assim, oi, estou de Pindamonhangaba. Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, um grande abraço e boa noite ao pessoal de Pindamonhangaba. Então, veja, é importante, pessoal, vamos definir o nosso perímetro, né? Com a cabeça da cliente, da sua modelo, né? Perdão, da sua cliente e da modelo aqui, inclinada, vamos aqui definindo o nosso perímetro, ok? Vamos aqui definindo o nosso perímetro. Jeremias, você sempre faz camadas, perdão, você sempre faz, define o perímetro para depois fazer a camada? Sim, quando eu vejo que a cliente, a modelo, ou seja, eu já sei que ela quer o tamanho do cabelo, ou seja, eu sei a definição do tamanho que ela quer no perímetro, na base, eu venho e já faço, defino aqui o meu perímetro para depois fazer as camadas, tá bom? Alguma pergunta? Vera Lúcia está chegando agora, falou que ama o seu trabalho, ela lá de Tocantins. Vera Lúcia, Tocantins, um grande abraço aí ao pessoal de Tocantins. Minas Gerais, a minha ex-adora Minas Gerais. Olha, Minas Gerais. Pessoal, eu passei há um ano e meio atrás, eu passei 15 dias, não, passei 30 dias, na verdade, viajando aí por Minas. Eu fui uma vez, viajei em 7, 8 lugares, depois voltei mais 15 dias, gostei muito aí do pessoal de Minas, viu? É isso daí, gostei, exatamente, gostei tanto que voltei. Passando de 400 pessoas aqui na live, o pessoal da ProRé, se anime aí pessoal, contigo, dando no coração que a gente está passando 300 pessoas na ProMé. É isso daí pessoal, veja, então, pessoal, muito importante, quando vocês forem definir o perímetro, uma dica muito importante, sempre comece pelo meio, ok? A primeira, no meio, depois traga para as extremidades, ok? Por quê? Muitas das vezes, quando começamos aqui nos extremos, ok? Quando começamos aqui, muitas das vezes você dá uma base e o seu dedo entorta, geralmente fica torto, né? Ou para cá, ou para cima. Então, sempre começar pelo meio, depois trazer para as extremidades, tá bom? Não está dando para ver aí, Bia? Estou vendo você meio escondida aí? Então, vamos lá. Então, eu dou a base no meio, trago para as extremidades, ok? Para os extremos, mas muito importante, veja, eu já dei aqui a minha base, ok? Muito importante. Com a cabeça ainda inclinada, eu vou trazer o meu pente por baixo, veja pessoal, coloquei, ok? E eu vou descer aqui, olha, o meu pente, ele vai servir como se fosse uma régua, ok? E aqui, eu venho tirando todas as imperfeições que ficaram. Deixa eu trocar de tesoura, pegar uma tesoura com corte mais preciso, ok? Estou trabalhando com tesoura, fio a laser, ok? Fio a laser, trago aqui o cabelo nessa posição e eu venho tirando todas as imperfeições que fiquem, tá bom? Aqueles cabelinhos que estão passando. Automaticamente, eu tenho aqui uma base bem certa, ok pessoal? Bem certinha. Definido aqui o meu perímetro, eu vou trazer para as laterais, alguma pergunta aí, Sandra? Dá uma boa noite para Rui Medeiros, ele é de Luxemburgo, a Jane Silva, seja bem-vinda a Tita, a Fátima Tomaz. Fátima Tomaz, boa noite. Então vamos aqui, pessoal, olha, eu já tenho aqui a minha lateral como base e eu faço aqui, trago, né, a minha, faço a junção da minha, vem para cá para esse lado aqui. Pedir para o pessoal ir curtindo, dando like, coração, para que a live alcance o maior número de profissionais, tá gente? É isso aí. A gente está passando de 300 pessoas na ProRef. Pessoal, curte aí. Pessoal, curte aí, né gente? Nós estamos trazendo aí conteúdo de qualidade para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês muito importante. Vocês sabiam quando vocês dividem? Na realidade vocês não estão dividindo, vocês estão multiplicando, pessoal. Olha, uma sacada bem importante, hein? Quando você divide, você não está dividindo, você está multiplicando. Quando eu divido o meu conhecimento com vocês, eu não estou perdendo. Na realidade eu estou multiplicando, porque cada vez eu aprendo mais e mais e mais. Você que está vendo essa live aí, não está chegando esse conteúdo aí para você gratuitamente? Então compartilhe, comente, é somente isso que a gente pede. Cinco segundos, compartilhar, comentar, curtir. Então é só isso, pessoal. O conteúdo está chegando para vocês gratuitamente. Repassem, tá bom? Vamos lá. Aqui, ó. Continuo. Passamos de 300 pessoas na live da ProRef. Estamos passando de 500 pessoas na live aqui do Rio das Escolas. Olha! De Portugal, a Sandra Martins, a Andréa Macedo de Novo Iatã, Mato Grosso. A Joa Mota está aqui curtindo muito. É da onde? De Portugal? O Biratã? A Andréa, ela é uma cebola de Novo Iatã, Mato Grosso. Novo Iatã, Mato Grosso. E a Sandra Martins, ela é de Portugal. Pessoal, veja a definição do cabelo. Veja como é importante você definir o cabelo. Você pega no meio, traz para as extremidades, use o pente, tá? Como se fosse uma régua. Você vai ter aqui, olha, uma base precisa, tá bom? Vamos para outras extremidades. Porque hoje eu quero mostrar para vocês uma técnica muito interessante. Vocês que trabalham com corte em camadas, hoje eu vou trazer para vocês uma técnica em zigue-zague, tá bom? Porque essa técnica em zigue-zague vai trazer mais naturalidade. Muito cuidado mais uma vez, quando vocês forem fazer um corte em camadas, não deixar camadas muito marcadas. Por quê? Para você que está chegando agora, eu falei no início. Você faz uma camada muito marcada, você faz aquela escova para fora, fica lindo, maravilhoso. Mas um dia, ela acorda de manhã, depois você toma aquele belo café e hoje eu quero um cabelo bem chapado. E aí ela faz aquela escova lisa e fica aqueles degraus, né? Aquelas marcações. Gente, fica muito feio. Hoje eu vou trazer para vocês, mostrando para vocês que um cabelo grande, dá para você transformar sim com cabelo grande, deixando o cabelo com movimento, mais fluido e sem marcações, tá bom? Alguma pergunta aí, Sandra? Eu tenho um rapaz aqui que falou que é seu fã, mas eu não consegui achar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Só para ele que falou que quer uma boa noite. Vamos lá. Aqui, olha. Então, eu continuo aqui. Eu continuo aqui. Travou? Gente. Travou? Estamos com problemas técnicos aqui. Travou de novo. Travou. Só um minutinho. Não, mas está sendo filmado? Pessoal, aí do Rei das Escovas, a imagem está chegando. Está chegando aí para vocês? Está chegando? Deixa eu ver aqui. Coloca aqui, Bia, no Rei das Escovas. Dá para a Sandra. Passa o seu celular para a Sandra. Vê se está chegando a imagem legal aí do Rei das Escovas. Se não, pode deixar assim, Sandra. Só não vai ter comentários, né? Para não perder aí a live. Vira um pouquinho para cá. O Fabrício falou que a imagem está ótima. Está ok? Obrigada, Fabrício. Ah, já deu o feedback? Ok. Liga aí, Bia. Liga. Está ligado? Nós estamos com problemas técnicos, viu gente? Ok. Já foi resolvido? Já foi resolvido? Ok. Vamos lá então, pessoal. Vamos aqui, voltando. Obrigada, Andréia. Voltando. Eu pego então, eu faço a junção. Eu faço a junção da parte de trás com a minha lateral. Mostra aqui, pessoal. Mostra aqui. Eu faço a junção. Ok. Alguma pergunta aí? Alguma pergunta aí, Biana? Pro ré? A Josinete Barbosa falou uma boa ideia. Eu amo mexer com cabelo. É isso aí. Josinete, né? É. É isso aí, Josinete. Pessoal, feito aqui a junção na parte de trás, muito importante, logo mais, a gente já vai partir para nossas camadas, mas, muito importante, após fazer a junção, traga todo esse cabelo para trás. Todo. Ok? Traga todo esse cabelo para trás. Todo para trás. Está com problemas técnicos ainda aí, Sandra? Pessoal, eu estou vendo o que vocês estão escrevendo, mas a tela aqui deu uma travada. Então, só um minutinho que ela volta. Se ficar apertando muito, ela não volta. Só aguardar um minutinho que ela volta. Vamos lá, pessoal. Trago todo esse cabelo para trás. Ok? A cabeça inclinada e eu vou verificar o que está passando. Veja, eu só contorno, tá? O que está passando. Aqui não está passando nada. Mas, a gente vem aqui e faz o repasse. Automaticamente, eu tenho aqui atrás, ok? A definição do meu perímetro limpo, ok? Está dando para ver aí? Ok? Bom, feito isso, pessoal, vamos para as nossas camadas. Só um minutinho, Marina. Deixa eu passar. O pessoal está chegando agora. Está falando que o cabelo está com muito brilho. E o gerenciou esse tratamento. Pode sentar, Marina. Está no meu e-mail da ProRé, tá bom? Isso aí. O pessoal quer adquirir os produtos da ProRé. O link do grupo de apoio está aqui na descrição da live. Gente, olha que brilho que dá esse cabelo, né? Maravilhoso. 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 Vamos lá. Vamos aqui. Pessoal, para fazermos as nossas camadas. Muito importante, eu quero que vocês me respondam. Pessoal, vamos participar hoje, hein? Eu quero que vocês me respondam. Aonde eu começo as minhas camadas? Voltou, hein, Sandra? Não voltou? Por onde que eu... Mas está dando para ler? Não está dando para ler? Sabia. Sabia? Então, vamos lá. Por onde é que eu começo as minhas camadas? Não fica apertando, senão não volta. Dá um tempinho de descanso que a tela volta. Pessoal, por onde eu começo as minhas camadas? A Apadia de Paula Luz perguntou assim. Eu sou de Goiás e eu quero saber se esse corte também pode fazer em cabelo molhado. Pode ser feito em cabelo molhado, sim. Tá bom? Pode sim. Pessoal, cabelos médios, cabelos grandes, tá? Você pode fazer as suas camadas ele molhado ou ele seco, tá bom? Se você tiver habilidade para estar cortando o cabelo seco, o cabelo seco, pessoal, ele escorrega um pouquinho mais. Então, você tem que ter um pouquinho de habilidade para estar deixando o cabelo correto, né? Ter precisão no corte, ok? Mas praticando, praticando, tudo é prática. Vamos lá. Então, pessoal, as nossas camadas, vamos começar pelo ponto mais alto da cabeça, tá bom? Aqui, olha. Todas, todas, todas as camadas. Gente, sempre começar as suas camadas aqui de cima, ok? Comecem aqui de cima. Algumas pessoas gostam de trazer aqui embaixo. Olha, eu vou dar uma base aqui. Minha camada vai começar aqui. Então, eu corto aqui porque eu sei que, trazendo para baixo, as minhas camadas vão começar desse ponto e é esse ponto que eu corto, ok? Ou seja, mas o mais importante é sempre começar as suas camadas pela parte mais alta da cabeça, tá bom? Vamos fazer uma divisão? O Marcos Clorei falou que começa pela nuca alta. Pessoal. A Marita. Pessoal, tá travando a imagem pra vocês? Tá travando? Tá travando? Já voltou já? Tá tudo ok? Pessoal, como que está aí a imagem no Rei das Escovas? Está ok? Fabício, ajuda aqui. Dá um feedback aí pra gente, pessoal. Ô, Bia, na ProRé, tá tudo ok? Tudo ok, né? É somente no Rei das Escovas? Coloca pra gente aí no Rei das Escovas. Tá ok? Tá travando? Hã? Tá ruim. Tá ruim? Vamos lá. Dá pra você fazer. Mas já voltou? Pessoal não conseguiu me responder ainda. Você consegue colocar no 4G? Consegue colocar no 4G? Não tá. Não tá indo? Você colocou no Perturbe? Colocou? Tá. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Daqui a pouquinho já atualiza aí e tem imagem boa pra vocês aí. O pessoal do... A Andresa, aqui na ProRé, falou que está perfeito. A internet também falou que está perfeito. Ok. Ok. Hoje nós estamos com problemas técnicos na plataforma no Rei das Escovas. No Rei das Escovas. Vamos lá, pessoal. Então, aqui na parte de cima, eu vou fazer um quadrante, ok? Faço um quadrante. É isso daí. A Rafaela Gonçalves perguntou assim... Boa noite. Meu cabelo é grande. Sim. Porém, o corte é reto. Se eu fizer o corte em camadas, eles viram com mais volumes ou não? Não entendi a pergunta. Ela tem o cabelo grande. Sim. E reto. O corte é reto. E ela quer saber se ela fizer camadas no cabelo dela. Vai ficar com mais volume ou não? Tá. Antes de responder, mostra aqui, Ossandra e Bia, por favor. Gente, essa técnica. Veja. Estou fazendo em zig-zag, tá bom? Prendo aqui, olha. Vou prender aqui. Vou separar o meu topo, faço em zig-zag a minha divisão. Eu vou definir o meu comprimento, ok? Defino o meu comprimento, faço o corte. Vou trazer de novo para cá, escapou um cabelinho. Defino o meu comprimento e vou fazer o corte, tá bom? Ok? Faço aqui o corte e todas as demais, todas as demais eu vou fazer em zig-zag. Veja que essa aqui é minha base, tá bom? Todas as outras camadas eu vou direcionar para essa base que eu dei. Eu trago aqui mais uma mecha. Vou fazer em zig-zag de novo. Ok? Mostra aí para o pessoal. Feito em zig-zag. Eu vou fazer todo o cabelo em zig-zag. Pego a minha mecha anterior. A gente vai trabalhar aqui na parte de cima de mecha móvel, ok? Veja lá a base que eu dei no corte e eu faço aqui o corte. Também cortando com a técnica de punch-cut, tá bom? Veja, eu separo as duas mechas que eu cortei. Estou fazendo o topo primeiro. Venho aqui com a técnica de zig-zag. Faço mais uma divisão. Veja, aqui olha. Com a técnica de zig-zag. Ok? Pego a parte que eu já cortei. Eu vou dispensar a minha primeira mecha, porque a segunda vai me servir de guia. A terceira vai me servir de guia para a quarta. A quarta para a quinta e assim sucessivamente, tá bom? Faço o corte com a técnica de punch-cut. Então, veja. A minha divisão, eu estou fazendo ela em zig-zag, ok? E também o meu corte, eu faço com a técnica de punch-cut. Veja que aqui a parte de cima, eu já vou fazer a junção, ok? Faço a junção do meu corte. Voltou aí, Sandra, no Rio das Escovas? Não. Mas a imagem ok? Está tudo ok? O pessoal falou que a imagem está assim, mas agora eu não consigo mais ler nada. Pessoal, a Sandra não consegue mais ler, pessoal. Mas... A Sandra está triste. Pessoal, a Sandra está aqui. Está quase chorando de triste, porque a Sandra gosta de interagir, ok? Mas não estamos conseguindo. Está ok? Está ok a imagem no Rio das Escovas? Está ok, né? Pessoal, veja. Aqui, a parte de cima, eu já fiz o corte. Aqui, na minha lateral, eu vou continuar com a técnica de zigue-zague, ok? Veja, é importante aqui, olha. Eu faço a técnica de zigue-zague, ok? Faço, vou fazer mais marcado. Vou fazer aqui a técnica de zigue-zague. Veja. Vou pegar a minha base lá de cima, que vai me servir de base para me fazer o corte, ok? Na mecha que já foi cortada. Alguma pergunta aí, Bia? Hoje, a Sandra está meio triste, porque hoje ela não está conseguindo mais ver aí as perguntas no Rio das Escovas. Mas eu só pedi para o pessoal curtir você e seguir você lá no Instagram e no Facebook. Pessoal, me sigam, pessoal. Lá no Facebook, no Instagram. Eu sempre estou postando, sempre com uma... Exatamente. É, eu sempre... Isso, eu sempre estou postando coisas diferentes lá, tá? Lá no Instagram e no Facebook. É Jeremias Petronila, ok? Jeremias com J, Petronila com dois L's. Jeremias, o pessoal do Rio das Escovas... Gente, eu estou olhando aqui no outro celular. Falou assim, está achando um pouco difícil o corte. Está achando um pouco difícil. Então, pessoal, vocês... Estão achando um pouco difícil? Se inscrever. Gente, aqui, olha, é só fazer em zigue-zague. Jeremias, por que fazer em zigue-zague? Porque você vai trazer naturalidade nas suas camadas, pessoal. Tá bom? Outra coisa. Eu já mostrei para vocês aqui várias técnicas em se fazer corte em camadas. Esta daqui é mais uma técnica para você. Você não quer ser um profissional diferente para quando a cliente chegar na sua cadeira, você ter técnicas diferentes para mostrar para ela? Pois é. É só se você fazendo coisas diferentes que você também vai ser um profissional diferente e vai se destacar dos demais. Mas, pessoal, fazer coisas diferentes que traga resultados, tá bom? Então, eu faço aqui o corte. Vamos lá para a outra lateral. Ok. Boa noite para o Jones que está aqui. Estava ajudando a gente também na imagem. O Jones. O Jones. Um grande abraço aí, Jones. Já deu? Já deu? Está dando para ver? Já deu. Olha. Agora brotou. Voltou? Não voltou? Quer ficar com isso aqui para você ver? Está funcionando. Então, vem aqui, ó. Vem aqui para você ver a pergunta. A moça perca tinha perguntado o valor do corte. Pessoal, volta ali, Bia. Pessoal, brotou. Brotou o sorriso no rosto da Sandra que agora ela vai conseguir interagir com vocês. Vem aqui, Bia. Mostra aqui, por favor. Pessoal, então vem aqui, olha, com a técnica de zig-zag. Pessoal, nada é difícil. É prática. Está vendo aqui? Zig-zag. Vou fazer a junção com o corte, com a mecha anterior que eu já cortei. Vou trazer 90 graus. Vejo lá aonde foi cortado. E com a técnica de punch-cut, eu faço o meu corte. Alguma pergunta aí, Sandra? Agora... Você já é de cruz, Jeremias. Está perguntando se essa técnica que você está fazendo, dá para fazer em cabelos molhados também. Dá para fazer em cabelos molhados, sim. O Marcos Coreia está perguntando assim, você está usando uma mecha móvel? Mecha móvel, Marcos. Eu sempre pego uma anterior. Veja, vou dispensar a que eu trabalhei. Ok? Eu vou pegar a que eu utilizei, a que antecedeu a minha mecha que eu cortei. Ou seja, você vai dar uma base e aquela base vai servir para a segunda mecha. A segunda mecha vai servir para a terceira, a terceira para a quarta, a quarta para a quinta, assim sucessivamente. Está bom? Línea de corte móvel, está bom? Aqui. Eu venho aqui fazendo o corte. Alguma pergunta aí, Sandra? Eu só vou pedir para o pessoal que estiver achando que a imagem está travando muito. O Jeremias também está na ProRé, ao vivo, está bom? A Carla, a Patrícia, aqui na ProRé, o Jeremias está travando a imagem também. Está travando a imagem? Eita! Hoje eu vou te falar, hein? Vou te falar hoje, hein? Um pouquinho, Bia. Vamos lá. Fala para o pessoal que já descobriu. Está desligado. Está desligado aí? Eita! Está desligado o Wi-Fi aqui, pessoal. Pessoal, está desligado o Wi-Fi. A Sandra vai fazer uma... Vai mostrar lá para... Vai ligar lá o Wi-Fi. Eu acho que foi na hora que mexeu aí, né? Foi eu. Pessoal, Bia. Está bem aí? Está, está... Gente, já ligou a imagem? Ligou? Ligou? Pessoal, aguarde só um minutinho, pessoal. O Wi-Fi estava desligado, por isso que estava caindo a conexão. Agora foi ligado o Wi-Fi e vai ficar tudo ok. Está dando para enxergar aí, Bia? Está dando para ver? Tanto no Reis da Escova como no... Está dando? Está tudo ok? Então vamos continuar, pessoal. Feito a parte da frente, vamos aqui fazer duas sessões, ok? Faço duas sessões, ok? Importante. Veja que a minha parte aqui de cima, que foi a mecha que nós fizemos aqui no topo, ela vai servir sempre, ok? De... A mecha... Vai ser a minha... Nossa mecha-guia. Faço aqui, então... Aqui, olha, zigue-zague. Está dando para ver? Ok? Vou pegar aqui a minha mecha-guia lá de cima, da parte mais alta da cabeça. Ela vai me servir como base. Então veja, aqui está onde foi cortado e eu faço o corte com a técnica de punch cut, tá bom? A Carla Patrícia Nascimento perguntou assim, é melhor cortar com o cabelo seco ou o cabelo molhado? Olha, Carla, depende muito, corte em camadas depende muito daquilo que você tem mais facilidade. Se você tem facilidade em cortar com o cabelo seco, você vai trazer mais agilidade para o seu corte. Se você tem facilidade em fazer o corte com ele molhado, faça também, tá bom? Aquilo que você tem mais facilidade em estar fazendo o corte. Veja, com a técnica de zigue-zague, eu vou trazendo. Trago aqui a 45 superior, tá? E corto com a técnica de point cut, tá bom, pessoal? E aí, Sandra, voltou a nossa conexão? Tá voltando. Tá voltando a nossa conexão? A Mariana Galvão falou que ama as técnicas. Ok. Pessoal, é importante, tá? Nessa técnica do zigue-zague, sempre está utilizando. A primeira mecha serve de guia para a segunda, a segunda para a terceira, a terceira para a quarta e assim sucessivamente, tá bom? O fio? Já está voltando a internet. Quem foi que desligou a minha internet, hein? Ô, pessoal, eu tenho que ver quem é o vilão aqui que desligou a minha internet. Bom, pessoal, volto aqui. Trago a 45 e eu faço a junção. Veja que aqui eu já estou encontrando os cabelinhos menores, tá? Os cabelinhos menores, aqueles que não chegam na parte que você cortou, você ignora, tá bom? Trago aqui a 45 superior e eu faço aqui o corte. Essa sessão também já foi feita. Alguma pergunta aí, Sandra? Olha, pessoal, está achando difícil a técnica do zigue-zague? Agora não. Pessoal, essa técnica vai te dar mais naturalidade, tá bom? Vamos lá. Dividir aqui a nossa sessão de trás. Vou tirar aqui uma parte de cima, uma parcela aqui, que é a parte mais alta. Ela vai me servir como base, ok? Ela vai me servir como base, tá bom? Então, essa métrica para as demais. Vem com a técnica. Para quê? Para dar mais naturalidade às minhas camadas. E corto também com a técnica de point cut. Veja, pessoal, aqui, olha, onde foi cortado, ok? E aqui eu venho cortando com a técnica de point cut. É uma pergunta aí, pessoal, chegando. E no curso você sempre fala para os seus alunos fazer qualquer técnica com calma, paciência, sem precisar de desespero, né? Exatamente. É isso mesmo. Faço aqui uma técnica de zigue-zague. Cláudia Mota, a imagem melhorou aí para vocês. Melhorou? Se você voltou para mim, dá para eu ver o que vocês perguntarem, tá? Para mim voltou tudo normal. Ah, está tudo ok agora? Pessoal, ei! E o sorriso da Sandra resplandece no... Olha, ela fica contente quando consegue interagir com vocês e responder as perguntas de vocês. Pessoal, veja, técnica de zigue-zague, mais uma vez. Vou trazer lá a 45 superior. Trago a 45 superior. Veja que eu já encontro os cabelinhos menores. Eu ignoro, tá? Os cabelinhos menores, que é essa parte aqui de baixo, eu vou ignorar. Eu corto somente a parte de cima que está passando, tá bom? E aí não vai dar diferença. Exatamente. É a definição do nosso perímetro, né? Então vai ter os cabelinhos menores. Os cabelinhos menores, que não chegar lá em cima, na base que você deu, você simplesmente ignora, tá bom? Alguma pergunta aí? Agora, Sandra, que está dando para você ver todo mundo aí chegando, perguntando, respondo. Pessoal, mandando mensagem, Jeremias, falou só para você colocar a capa um pouquinho mais aqui na frente para elas... Ah, ok, ok. Ok, vamos deixar a capa um pouquinho. Vamos colocar a capa por cima da cadeira. Isso. Pessoal, trabalhado toda a parte, fizemos as camadas todas em zigue-zague. Ok. Mais alguma pergunta aí, Sandra? Pessoal, está quietinho aqui do Rei das Escovas. Pode fazer pergunta que agora o celular voltou. Pessoal, voltou a nossa internet, pessoal. Vamos lá, fazer perguntas. A Carla Patrícia Nascimento, aqui da ProRé, falou que está ótimo. Pessoal, quem usa os produtos da ProRé? Vai falando aqui para a gente quem usa os produtos da ProRé. Pessoal, veja, veja, após feito as nossas camadas, a gente vai partir. Pessoal, olha como esse cabelo, olha como esse cabelo já não está um cabelo quadrado, olha como esse cabelo já tem movimento. Veja, como esse cabelo já tem movimento, eu ganho movimento. Parece até uma cobrinha andando, está vendo aqui? Olha, ele parece que está um fio reto, ok? Porém, ele está em camadas com movimento. Olha, veja, o cabelo ganha movimento. Vamos aqui para a parte da frente. Muito importante. Vamos fazer a conexão da parte da frente. Então, vou fazer... Vou fazer aqui uma divisão na minha parte frontal, no meio. A Rosemilde falou que ela usa os produtos da ProRé dela lá no salão e ela ama. Ah, é muito top, né? Esse aqui, banana e mel, olha o brilho. O brilho que dá. Nós íamos cortar 15 dedos. Aí a Mariana, não, pelo amor de Deus. Ficou maravilhoso. Vamos cortar... Vamos cortar menos. E assim nós fizemos. Vamos lá, pessoal? Faço aqui uma divisão de orelha a orelha, ok? A Mariana, pessoal, ela não gosta de franjão, ok? Então, vamos respeitar isso também. E vamos pegar a base que nós demos na nossa camada. E é essa base que nós demos na nossa camada que nós vamos levar para o restante do cabelo. Então, veja, com a técnica do pente, eu coloco o pente por baixo, eu tenho total visualização. Eu venho por baixo, fazendo a junção com a parte de cima. Por baixo, fazendo a junção. Por cima, eu venho também só definindo o meu corte, ok? Você também, para dar um pouquinho mais de leveza, pode trabalhar por dentro do cabelo. Ok? Alguma pergunta? Pessoal, está curtindo. Pessoal do Rei das Escovas, estão quietinhos, podem fazer perguntas. Pessoal, o pessoal do Rei das Escovas está tímido hoje? A gente sabe que a internet não estava muito boa, mas agora... Voltou, pessoal, voltou. Faça perguntas, curta, comente, compartilhe. Vamos lá. A Sandrinha Guia, ela teve que sair. Senti falta da Sandrinha. Vamos lá, pessoal. Aqui, olha, com a técnica do pente, eu venho pegando aqui a parte mais baixa. Aí eu vou fazendo a junção com a parte de cima, ok? Eu entro aqui com a tesoura, está vendo? Eu estou entrando com a tesoura, deixando a parte também das pontas com mais leveza. Faço a minha última junção da parte de trás. Pessoal, muito importante. Aqui, eu peguei na diagonal, tá? Peguei em gomos, ok? Peguei aqui na frente, fiz uma divisão de orelha a orelha. Peguei mais os três gomos em diagonal na parte de trás. Fiz a junção da parte de trás com a minha lateral. E eu estou fazendo toda a junção da parte de trás com a minha lateral. E eu faço aqui, olha, o corte. Alguma pergunta aí, Sandra? É isso aí. Faço o corte. Vamos para o outro lado. Faço aqui a divisão de orelha a orelha. Pessoal que está perguntando sobre material para usar, marca, onde comprar, segue o Jeremias no Instagram e no Facebook, que lá ele sempre coloca, tá bom? Sempre coloco lá, pessoal. Pessoal, me siga, tá? Lá no Facebook e no Instagram. Jeremias com J, Petrolila com dois L's, tá bom? Vamos lá, pessoal. Aqui, olha, feito a divisão. Deixa eu virar a cadeira um pouquinho para cá. Feita a divisão aqui. Mostra aqui, pessoal. O pessoal não viro, tá? Pessoal, aqui, olha, eu faço a divisão de orelha a orelha. Depois eu pego aqui em diagonal, ok? Sempre em diagonal, ok? A gente pega o ponto mais alto e vamos fazer aqui em diagonal em gomos. E trazer tudo para a parte da frente, tá? Vamos fazer a junção, então. Daquele lado acho que é melhor, né? É só para ver aqui a divisão. Camila, segue o Jeremias lá que depois ele coloca, tá bom, meu amor? Então, eu faço aqui, olha. Vejo onde foi a parte que eu fiz o corte nas minhas camadas e eu trago, eu estou me entortando um pouquinho aqui, pessoal, para mostrar para vocês, tá? Para vocês terem uma imagem melhor. Então, eu venho aqui em uma vertical, pode ficar aí, eu já mostrei para o pessoal. Eu venho em uma diagonal, perdão. Então, faço a junção com a minha parte da frente e vou fazer aqui o corte. Alguma pergunta aí, Sandra? Pessoal chegando. Pessoal está tímido. Pessoal, mas o pessoal está curtindo? Está tímido, mas está curtindo? O pessoal está dando like? O pessoal está dando coraçãozinho? Pode, pessoal, ficar tímido, tá? Só não deixe de compartilhar, não deixe de dar coraçãozinho. Mas também comente aí, né? Aproveite e tire todas as suas dúvidas. Também eu estou preocupada aqui se estão conseguindo escrever e eu não estou recebendo, né? É, pode ser também. Vamos lá. Trago todo o cabelo para frente. Vamos aqui fazer a última. A última junção da minha parte de trás com as laterais. Feito. Vou trazer todo esse cabelo para trás. Vamos fazer, trazer o cabelo todo para trás. Pessoal, veja que nós cortamos, né? Com a técnica de zigue-zague. Cortamos com a técnica de zigue-zague. Veja que ela não perdeu muito o comprimento. Ela não perdeu muito o comprimento. Veja que cabelo bonito que ficou. Cabelo bonito que ficou. Veja o cabelo. Como ela ficou bem leve, bem solto. Cabelo bem solto, ok? E ela não perdeu muito o comprimento. Vamos lá, Bia. Bia, me ajuda aqui com a prancha, por favor. Vamos lá. A Dona Badia falou que ela está prestando atenção. A Dona Badia... A Dona Badia... Hoje, pessoal... Hoje eu falei assim... Hoje eu falei assim... Pessoal, essa técnica... Essa técnica de zigue-zague... Eu dou em curso fechado, tá? Eu dou em curso pago e em curso fechado. Mas hoje eu falei... Hoje eu vou trazer essa técnica do zigue-zague... Para o pessoal que eles merecem. Então, é uma técnica diferente. Se você não viu, aproveite. E também coloque em prática também, né? Não adianta nada ver e não colocar em prática, né, pessoal? Vamos lá. Se você colocar em prática... Pode marcar o Jeremias lá... Que ele sempre está olhando, tá? O pessoal lá do grupo de alunos dele... Está colocando a mão na massa... E sempre está lá colocando lá. Exatamente. Exatamente. Vamos lá... Finalizar esse cabelo. Pessoal, eu quero finalizar esse cabelo... Para vocês que têm dificuldade... Em estar finalizando o cabelo com ondas naturais. Sabe aquelas ondas? Me mostra aqui, Sandra. Sabe aquelas ondas de revista? Que você vê na revista... Poxa, como ele fez aquelas ondas? Porque se eu faço na horizontal... As minhas ondas ficam muito marcadas... Ficam muito para cima. Como é que ele faz? Eu vou mostrar para vocês aqui... Como é que faz aquelas ondas... Para ficar bem natural. Pessoal, vamos lá. Pessoal chegando ainda aí, Sandra? Como é que está a situação? O pessoal da ProRec está com você desde o começo. Olha, está desde o começo, né? A gente está com as escovas, sim. É isso daí. Pessoal, o importante... Eu vou fazer aqui uma divisão... Na diagonal. Veja. Faço aqui uma divisão... Em diagonal. Ok? Faço a divisão em diagonal. Jeremias, é importante fazer essa divisão em diagonal? Muito importante. Vamos lá, Bia. Muito importante vocês fazerem essa divisão em diagonal. Por quê? Quando eu faço a divisão em diagonal... Eu vou trazer também naturalidade para os meus cachos, tá bom? Muito importante fazer, sim, a divisão em diagonal. A prancha ainda está um pouquinho fria. Esperar esquentar um pouquinho mais. Alguma pergunta aí, Sandra? Pessoal, continua falando. Jeremias, está prestando bastante atenção. Porque as figas são ótimas, maravilhosas. Assim. É isso daí. E você, pessoal, ainda que não utiliza os produtos da Pro Hair, né? Vira o brilho que dá no cabelo, né? Sandrinha Aguiar acabou de voltar. Sandrinha. Ô, Sandrinha Aguiar. A Sandrinha Aguiar sempre está aí com a gente, né? A dona Sônia também. Agora eu só não consigo ver aqui qual que é a Sônia. Eu sei quem tem a dona Sônia é que ela sempre está com a gente nas lives. Sempre. Eu vou achar bem ela aqui para você mandar boa noite para ela. A dona Sônia. Um grande boa noite aí para a dona Sônia, né? A Jani também. A dona Sônia Maria. Sônia Maria? Isso. A Luciana Aquino também. Luciana. Segura aqui, Bia. A Luciana Aquino. Isso. Você está com a gente. É isso daí. A Camila Cardoso está aqui também com a gente. A Camila Cardoso. Boa noite, Camila. Pessoal, vocês têm dificuldade. Quem tem dificuldade em estar fazendo cachos, pessoal? Quem aí que tem dificuldade em estar fazendo cachos? Veja que hoje, hoje em dia no salão, né? Quem tem salão, quem trabalha no salão, hoje dificilmente as pessoas querem uma escova assim, alisa, né? As pessoas querem trabalhar, querem que o profissional faça uma escova mais trabalhada, né? Pessoal, veja que eu não aliso a raiz. Eu não passo a prancha na raiz, tá? Eu não passo a prancha na raiz. Isso aí. Sandrinha Guiá falou que você, como sempre, arrasando. Pessoal do Rei das Escovas, vamos falando de onde vocês são. O pessoal do Rei das Escovas estão tímidos hoje, né? Eu vou pedir para a Mariana escrever alguma coisa ali, para ver se é aqui que eu não estou conseguindo receber. Porque não está dando para escrever. Ah, não está dando para escrever? Não está dando, né, gente? Poxa, que pena. Que pena. E a Mariana sabia desde o começo e não contou para a gente, pessoal. A Mariana... A Mariana sabia desde o começo da live. E veio falar somente agora para a gente, pessoal, que vocês aí do Rei das Escovas não estão conseguindo responder. Por isso que a Sandra... O pessoal está quietinho aí no Rei das Escovas. Pessoal... Não, ela falou aqui. Não deu. Aí eu falei. Ah, é? Então foi faiada a Bia, pessoal. A Bia que não transmitiu. Poxa, que pena, né? Problemas técnicos aí no Rei das Escovas. O pessoal não conseguindo comentar. Mas se vocês quiserem ir lá para a Pro Hair, né, Jeremias? Isso, pessoal. Lá na Pro Hair também está tudo ok. Quem quiser migrar lá para a Pro Hair, tá? Lá na Pro Hair está tudo ok. A Manuza mesmo, Moral e Jeremias, ela falou que tem dificuldade sim. Tem dificuldade, né? Fazer os cachos, né? Ainda mais quando o cabelo é muito grande, né? Isso. Pessoal, veja que eu faço em diagonal, mas eu sempre quebro no meio, tá bom? Importante vocês quebrarem no meio. Ah, Jeremias, está difícil. Hoje teve zigue-zague. Hoje também teve finalização em diagonal. Quebrar no meio. É assim mesmo, né, pessoal? A Camila Cardoso, é a primeira vez que ela está na live. Eu estava olhando ela aqui e percebi que ela está desde o comecinho. A Camila Cardoso? Olha, um grande abraço. Um grande abraço aí para a Camila Cardoso. A Rosemilde, ela perguntou que ela tinha dificuldades. Aham. Para fazer essas ondas, mas ela aprendeu com você. Olha, a Zenilde. Rosemilde. Você teve uma Jeremias, né? Que teve aula bônus sobre isso daqui. Nós fizemos aula bônus. É isso mesmo. Fizemos aula bônus sobre os cachos, né? Em diagonais. Está vendo? Pessoal, eu fico tão contente. Esses dias, pessoal que se formaram da Bolívia. Pessoal que se formou de Portugal. Gente, é tão... Chega até a ser emocionante você ver que aquilo que você fez. Eu comecei na minha profissão aos 14 anos... Perdão, aos 13 anos de idade. Meu pai me colocou numa escola de cabeleireiros. Aos 14 anos eu já era um cabeleireiro formado. E de lá para cá eu não parei mais. Me formei em uma escola americana. Me formei em escola argentina. Técnicas inglesas de corte também. Então, isso em cortes. E outras formações também em colorimetria. Mas o que é mais importante é que todo o conhecimento que eu tive nesses 30 anos de profissão... Eu não guardei para mim. E é muito emocionante quando a gente passa o nosso conhecimento para as outras pessoas. E as outras pessoas colocam práticas sabendo que... Aquele conhecimento que a gente passou para as outras pessoas está transformando vidas. Muito importante isso daí. A Dona Celeste falou. Boa noite. Boa noite, a Dona Celeste. Ela tem cliente de linhas que é apaixonada por esses cachos. Por isso que ela está aqui na live. Ela manda muito bem. Sim, é isso daí. Poxa, o pessoal da Rei das Escovas hoje ficaram de castigo. Ficou de castigo, né? Vamos lá, pessoal. Pessoal, só falar também que a gente não ire... Ou seja, não vou deixar os cachos dessa forma, tá? Vamos bagunçar esses cachinhos, tá, pessoal? Pessoal, é muito importante você saber fazer os cachos, mas também bagunçar esses cachinhos. Esses cachos, nós vamos, como eu já falei para vocês, vamos deixar os cachos bem natural, tá? A Denilda, boa noite. Pessoal da ProRé aqui. Pessoal do Rei das Escovas estão curtindo. Cláudia Mota, eu estou vendo aqui as suas curtidas, viu? Tem bastante gente curtindo. Pelo menos a curtida dá para eu ver, né, gente? Poxa, que pena, hein? Pessoal do Rei das Escovas hoje ficou... Ficaram de castigo aí sem poder comentar, sem poder fazer perguntas na realidade, né? Camila Cardoso, nosso muito obrigado. Pessoal, avisar para vocês, quem estiver seguindo o Jeremias no Instagram e no Facebook, vai ter o passo a passo do tratamento que ele fez no cabelo da Mariana. Vai, vai sim. Pessoal, nós fizemos o tratamento no cabelo dela. A Mariana, ela queria cortar 10 dedos, pessoal. Mas depois que viu o brilho, sabe? É um tratamento que ela traz restauração e fortalecimento para o fio, né? Mas o mais importante que isso daí, ela traz também... Ela é rica em sais minerais, vitaminas, devolve emoliência, ou enfim, nutrição, hidratação, o cabelo, ou seja, tudo de bom para o seu cabelo. E aí a Mariana, vendo tudo isso, ela desistiu de cortar muito o cabelo. E aí fizemos esse corte maravilhoso nela. Camila Cardoso também está curtindo bastante. Eu vou olhando aqui pelas carinhas de eu achar vocês, tá? A Marilene. Marilene, boa noite. Marilene Soares, aqui do Rio das Escovas. Eu não vou conseguir ler sua mensagem, mas boa noite. A Marilene, Jeremias, ela sempre está com você. A Marilene, é verdade. E foi a Marilene que fez aquele corte em camadas lindo, maravilhoso, né? Que postou lá no grupo de alunos. Acho que foi a Marilene, não foi? Ou foi uma das Marilenes. Pode ser que não seja essa, mas eu lembro que foi uma Marilene que fez aquele corte lindo, maravilhoso. O pessoal fez um corte, o aluno fez um corte em camadas lindo, maravilhoso. Eu sempre vejo que vocês estão postando coisas no grupo lá, né, Sandra? A Cláudia Mota me fez um elogio. Muito obrigada, Cláudia Mota. A Cláudia Mota? Olha, Cláudia Mota. A Valéria Cristina falou que brilho nesse cabelo. Maravilhoso, maravilhoso. Vamos lá, terminando aqui as nossas, os nossos cachos. A Toinha, ela é, ela tá aqui na live pela primeira vez, ela é cabeleireira de cachoeira. Não deu pra ver na estante, Toinha. Toinha, refaça a pergunta aí, Toinha. É cabeleireira de onde? A Romênia de Carvalho sempre também tá na live. A Romênia tá curtindo bastante aqui. A Romênia. Tá dando pra ver aí? Se ela não tá muito longe, tá dando pra ver? Tá. Os cachos? É isso daí. Pessoal, muito importante, tá? Quando vocês forem fazer... Vou passar um pouquinho assim. Quando vocês forem fazer o corte... Perdão, as camadinhas na prancha, sempre façam em diagonal, pessoal. Quando você faz na horizontal, você deixa as ondas muito marcadas. Depois, quando você for desfazer as ondas, ele vai cair com muita marcação. Veja, é até natural, né? Quando você faz em uma diagonal, automaticamente, quando você bagunçar esse cabelo, os cachos também, eles vão cair mais aberto, né? Por isso, a importância de fazer também a divisão em diagonal, tá bom? Sempre também quebrando na horizontal. Valéria Cristina Cal também, tá dando boa noite, família. Boa noite. Sandrinha Aguiar tá curtindo bastante aqui. Pessoal nosso, muito obrigada pelo carinho de vocês. Sandrinha Aguiar. A Adenilda falou que o cabelo da modelo é muito bonito. Maravilhoso, maravilhoso. Maravilhoso. O modelo tem a cara da Kim Kardashian. Olha. Vai lá na frente, Sandra. Mostra o rosto da modelo. Olha, é bonito. Pessoal, depois, como tá todo mundo aqui de máscara, né? Eu vou falar pra modelo tirar a máscara, tá bom? Com o cabelo prontinho. Aqui, ó. Segura aqui. Eu só não passo um delineado desse aqui, ó, porque eu não tenho um cabelo desse. É isso daí. Vamos lá. Vamos lá. A Adenilda é de Pernambuco, Jeremias. A Adenilda é de Pernambuco. É. Bia, passa pra esse lado aqui, por favor, Bia. Não precisa desse lado, não. Pessoal do Rei das Escovas, dá pra ver vocês curtindo aqui, tá bom? Então, pelo menos isso eu consigo ver. Uhum. É isso daí. Pessoal do Rei das Escovas e da ProRé, é bom porque a gente conhece quase todo mundo, né, Jeremias? Quase todo mundo, quase todo mundo, é verdade. É isso daí. Pessoal, eu quero deixar pra vocês que muitas pessoas, às vezes, vai lá no Facebook, até no Instagram, e às vezes deixo alguma mensagem e eu não consigo responder, pessoal, de bate e pronta, assim, rapidão, tá bom? Mas, um pouquinho só de paciência que eu sempre respondo. Ou então a Sandra vai lá e responde, tá? Ou então a Bia tá aqui do meu lado também, é a minha assessora para assuntos, né? Hair, né, Bia? E a Bia também vai lá e põe, vai lá e responde tudo lá, tá bom? Camila Cardoso, nós estamos aqui em São Paulo, na região da Zona Leste, Parque do Carmo. É isso daí. Próximo ao Chopper e Canduva. Vamos lá, pessoal. Dá pra ver o pessoal aqui do Rei das Escovas curtindo, sim. Nossa, muito obrigada. Muito, pessoal. Isso. A minha contínua aqui, Celeste Nascimento, ela é de Jacobina da Bahia. Jacobina da Bahia, tá vendo? Da Bahia. A Terenia está chegando até lá em Jacobina. Olha, Jacobina. Pessoal, é muito importante, né? Eu sempre falo para vocês comentarem de onde vocês são, porque eu, com o tempo depois, eu vou lá ver as lives, né? E aí eu sempre vejo lá de onde vocês são, eu fico vendo, poxa, como o Brasil é extenso, como o Brasil é grande, né? O Brasil é muito grande, tem locais que eu não conheço. Eu, quando fui para Minas mesmo, eu viajei tantos lugares ali de Minas que eu não conhecia. Lugares maravilhosos e Minas está aqui do lado. Então, realmente, o nosso Brasil é muito grande e eu fico feliz em saber que o conhecimento da gente vai para lugares muito longe, né? A Cristina Dias está dando boa noite, falou que amou as dicas. Cristina, de onde que você é? Cristina Dias. Boa noite, Cristina. E a Cardoso é de Macapá a Mapá. Olha, Macapá a Mapá. Beijão aí para o pessoal de Macapá. Exatamente. Grande abraço aí a todos vocês. E a Cristina é do Pará, gente. Do Pará, está vendo? A Cristina é do Pará. Cláudia Mota está curtindo ali, dando like, a Romênia, o pessoal do Minas Escolas. A Romênia. Nossa, a Romênia, fiquei muito feliz com a Romênia, com o diploma dela. A Cláudia Mota já vai pegar o dela, viu? A Cláudia Mota já vai pegar o dela, né? Todo mundo parabenizando a Romênia. Parabéns, viu, Romênia? Fiquei muito feliz por você. E não pare, viu? Sempre estudando, estudando, estudando. O conhecimento leva a gente a outros patamares, tá? Lembrando também que Jeremias vai ter curso presencial aqui. O pessoal vai seguindo lá no grupo de apoio que a gente vai passar nas informações, tá bom? Exatamente. A Luzia Nunes falou que você é top, porque o cabelo tá top, porque tá tudo lindo. Ah, obrigado, Luzia. Obrigado, Luzia. Vocês que são maravilhosos. Vamos lá, pessoal, fazendo aqui a nossa penúltima. A penúltima... A penúltima, vamos lá. Zilma Souza está aqui, pessoal, da Proré. Ela é de Queimada Nova, Piauí. Queimada Nova. Queimada Nova, Piauí. Estou, né, conhecendo esses lugares assim, através do pessoal aqui da live, né? Sim, sim. Luzia Nunes falou que tá sensacional. Luzia, você viu, né, que você falou top e eu coloquei um montão de coisa. Porque tudo que você falou, você não vai receber. Eu vou tirar aqui a capinha que a gente vai soltar. Esse produto aqui é o banana e mel da Proré. Banana e mel. Mostra lá toda a sequência, Sandra, que nós utilizamos. Shampoo, a máscara. Essa linha aqui, pessoal, ó. Da banana e mel da Proré. Foi todo esse tratamento aqui, tá bom? Se vocês quiserem adquirir qualquer produto, ou dar uma passada lá mesmo, assim, sem compromisso, não sei. Vocês podem entrar no link aqui do grupo, que tá aqui na descrição da live. Só lá perguntar que o pessoal da Proré tá lá. É isso daí. Eu vou pedir pra nossa modelo tirar a máscara rapidinho, só pra ver aqui, né, o corte finalizado. Mostra aqui vocês. Pessoal, muito importante. Após ter feito nossos cachos, né? Olha que os cachos maravilhosos. Após ter feito os cachos, pessoal, uma dica muito importante. Trazer, ó, a cabeça da sua cliente pra cima. E aqui, você vai trazer toda a parte. Você vai fazer a junção da parte de cima, veja. Eu estou fazendo toda a junção da parte de cima pra fazer a conexão com a parte de trás. Então, aí, você vai pegar todo esse cabelo, a cabeça da sua cliente inclinada pra trás. Pegue todo esse cabelo, gire sentido horário. Feito isso, aí sim, eu vou soltar os meus cachos. Eu quero cachos mais abertos. Solte mais. Eu quero cachos menos abertos. Solte menos. Veja, é importante. A cabeça da cliente está pra cima, ok? Eu vou trazer esses cachos pra frente. Automaticamente, ela vai descer o cabelo dela, a cabeça, ok? E eu jogo pra frente, eu e o cabelo. Gente, é que maravilhoso isso aqui. Dá licença um pouquinho. Só pra mim mostrar. A gente aqui é trabalhando Jeremias. Isso. Pessoal, a modelo também... Deixa eu jogar aqui pra trás. Mostra aqui a parte de trás, por favor. E eu só não tenho um blush daquele porque eu não tenho um cabelo desse. Olha! É isso daí. Deixa eu arrumar aqui a parte da frente. Ok, deixa eu mostrar aqui agora pra vocês. Lembrando que esses cachos que o Jeremias fez duram, viu gente? É isso daí, pessoal. Esses cachos é pra festa. Quando você vai pra festa, pra ela bagunçar, pra ela dançar, pra ela pular. Só não pode pular muito, né? Porque se isso é o couro cabeludo, aí derruba os cachos. Pessoal, alguma pergunta com relação aos cachos? Mostra aqui, Sandra. Pessoal, no momento das escovas a gente vai ficar devendo. Camila, muito obrigada por você estar com a gente. Dona Celeste, a Vanusa falou que ficou maravilhoso. Pessoal, tudo muito maravilhoso. Pessoal, é importante falar pra vocês que vocês podem, sim, podem sim, vocês podem, com um cabelo grande, transformar o cabelo. Pode subir, Bia? O que está fazendo aí, Bia? Bom, pessoal... Pessoal, é que vocês não veem nada, viu? Ainda bem que vocês não veem nada. Deixa eu falar. Deixa eu terminar aqui, pessoal. Falar pra vocês que, mesmo com um cabelo grande, você pode transformar a vida da sua cliente, mesmo quando ela não quer tirar muito o cabelo, tá bom, pessoal? Faça as camadas da qual ela fica natural. Hoje, ela está usando cachos, mas amanhã, se ela quiser um cabelo liso, ela não vai ter marcação, tá bom? Então, muito importante isso. Levem isso daí, essa técnica, pra vocês. Alguma pergunta aí, pra terminar? Não, só pode pro pessoal entrar no link, se precisar de produto, de curso... Pessoal, pra finalizar... Pra finalizar, pessoal, vocês que gostaram dos produtos... Já mostrou toda a linha, né, Sandra? Da banana e mel ali, da Proré. O link está na descrição. Aí no vídeo, tá lá em cima. Vai lá em cima, no link da descrição, clique duas vezes, que você vai ser direcionado para o grupo. Lá vocês terão todas as informações com relação aos produtos, tá? Ah, com relação ao curso, nós temos ainda um curso em aberto, mas falar pra vocês que vamos lançar agora um curso com os quatro cortes curtinhos, mais vendidos no Salão de Beleza, tá? Quando eu falo mais vendidos no Salão de Beleza, aqui, eu tenho o Salão de Beleza e eu sei. Eu falo isso na pele ali, ó, porque eu sei quais são os cortes que mais vendem no Salão de Beleza. Eu vou trazer quatro cortes pra vocês, femininos. Os curtinhos mais difíceis, na qual as pessoas têm mais dificuldade, tá? E também vou trazer dois cortes masculinos. Você também que já quer avançar nos cortes masculinos, será quatro cortes curtinhos femininos e dois cortes masculinos, tá bom? Outra coisa. Pessoal, me sigam lá no Facebook e no Instagram, Jeremias com J, Petronila com dois Ls, tá bom? Mais alguma coisinha? Não? Então, até segunda-feira, se Deus quiser. Até a próxima, pessoal. Segunda-feira irei trazer um corte aqui. Olha, sensacional. Não perca. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Tchau, tchau. Mostra aí. E... Tchau. E aí Ó